Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para as faixas roxas de Jiu-Jitsu Tanto para quem está pegando a faixa roxa agora, como quem já está há algum tempo na faixa roxa Com essas dicas, vai conseguir evoluir o seu Jiu-Jitsu ainda mais, certo? Então, se liga aí Pô pessoal, faixa roxa já não é mais um aluno, né? Ele é um instrutor de Jiu-Jitsu agora, para quem não sabe, o instrutor é roxa, marrom Preta já é professor no caso, entendeu? Então, o faixa roxa já não é mais um aluno, igual a faixa branca e a faixa azul E as faixas coloridas Ele já é um cara que tem para o mestre, se quiser puxar um treino, pedir para puxar um treino Ele tem que ter uma noção boa de comer uma aula de Jiu-Jitsu realmente Desde o aquecimento, técnica e luta Ele já não é a faixa mais para iniciante Eu gosto de dizer que, tipo, realmente a faixa de fogo é a faixa azul Eu até fiz um vídeo aqui, falando sobre isso Que a faixa azul é a faixa de fogo Que, tipo, quem for para assistir vai assistir na faixa azul Chegar na faixa roxa, só se você parar ou morrer Mas você tem grandes chances de chegar na faixa preta, praticamente Porque, é, não tem outro caminho Chegou na faixa roxa, 90% de chance vai chegar na faixa preta Pessoal, a primeira dica para as faixas roxas é Tem que saber técnicas de todas as posições de Jiu-Jitsu Lógico, não precisa saber tudo de Jiu-Jitsu, ninguém sabe Mas tem que ter, tipo, uma noção boa da guarda X, guarda Aranha, guarda Della Riva Conseguir raspar bem, conseguir defender Ter um jogo bom na guarda, ter um jogo bom passando Nem que, tipo, esteja um como preferência Mas, tem que saber um pouco dos dois Tem muita gente que, tipo, foca só em guarda E, às vezes, não sabe passar Foca mais em passagem, esquece um pouquinho de fazer guarda Pessoal, treine ambos Por quê? Assim, como eu falei, lógico, você vai puxar para um lado Mas você, pô, tem que ter os dois Porque, imagina se o cara ali quer dar um campeonato Você só sabe passar Como você vai sobreviver na guarda Raspar o cara E, mais uma coisa Tem que ter uma raspagem boa Tem que ter um bom leque de finalizações Um bom nicho de quedas Pelo menos umas 10, 15 quedas na agulha Porque ele já tem uma boa experiência E se ele ganhou na faixa branca Na faixa azul Esses conhecimentos Na faixa azul, na faixa branca Tá iniciando, tá conhecendo Na faixa azul, já fica um pouquinho mais encaroçado Mais duro E na faixa roxa, já tem um jogo sólido O que eu gosto de dizer Quando você chega na faixa roxa Você tem que ter um jogo sólido em cada posição Tem que ter uma posição forte na montada Tem que ter uma posição forte nas costas Tem que ter uma posição forte nos 100kg Tem que ter uma posição forte na montada Na montada não Nas quedas Tem que ter umas quedas fortes Tem aquela queda aqui Não, se eu der Aquilo top 3 que eu gosto de falar Top 3 Você tem que ter 3 quedas Que tipo, se for pra aplicar Vai dar certo Então, essa é a minha dica Conheçam todas as técnicas do Jiu Jitsu O máximo que puder Certo? Vamos pra próxima Pessoal, esse outro Lógico, tem pessoas que não querem competir Mas é sempre bom E pra quem é competidor Pessoal, se você realmente quer Pô, viver no Jiu Jitsu Ter uma ascensão Pô, tenta lutar o máximo No campeonato que puder Eu sei que muitas vezes é difícil Passagem, inscrição Eu sofro isso Eu sei como é passar por isso Mas tem que dar seu Se você realmente quer Tem que dar seu jeito Arrumar patrocínio Vai passar um pouquinho de dificuldade Mas é normal Toda coisa pra você conquistar Tem que passar pelos obstáculos Mas o que eu gosto Você lutando muito no campeonato Pô, principalmente Como o Rocha já não é mais um aluno O pessoal já vai ver Pô, esse cara é duro Então Vai poder até ter um patrocinador Lógico, tem que ir bem nos campeonatos Ganhar, ficar no pódio Ter um bom desempenho nas lutas E pô, campeonato Eu respeito quem não gosta de competir Eu realmente gosto muito Eu competo desde 2012 2013, melhor dizendo E pô, é muito bom Por quê? Dá experiência Ainda você controlar sua Sua ansiedade Durante a luta Suas emoções E você contava Que você conhece Faz amigos Pô, se testa Que é o mais legal Porque tipo Pô, imagina Você treina, treina, treina E não tem Vai testar com os caras da academia Que treinam todo dia com você Ele já conheceu o jogo O bom do campeonato é isso Dois caras desconhecidos Entre aspas, né Muitas vezes você conhece o cara Mais que dois jogos diferentes E onde você vai ver Se o jiu-jitsu está bom ou não Então o campeonato é bom por isso, pessoal Então Lutem Se possível Lógico Lutem os campeonatos regionais também Mas se possível Luta mundial Luta no Pan-Americano Sei que realmente é difícil Mas tem que ir Por quê? Se você for para o Mundial E tira, pô Terceiro Segundo Campeão Pô Quero não vai dar uma visão Melhor para você Em questão de patrocinador Em questão de Evoluir sua imagem Entendeu? Você já está Continuando Não vai chegar na faixa preta Porque assim, pessoal As faixas coloridas Tem cara que se destaca muito Certo? Cara que se destaca muito Mas realmente Você só começa a sua carreira No jiu-jitsu Realmente 100% Quando chegar na faixa preta Porque realmente Onde querem Os patrocinadores valorizam mais Já sua longa caminhada No jiu-jitsu Lógico Tem que ser um cara Tipo, patrocinável Tem muita gente Que quer ser patrocinada Mas não Quer dar nada em troca Tem que ter uma boa imagem Tem que ter Várias pessoas Que querem acompanhar seu trabalho Então é bastante importante Lutem o máximo Campeonato que puder Vai ganhar experiência E é muito bom E lutem os mais topos Que vocês acharem Conseguirem Porque acho que Se você se destacar De alguém ver você E levar para um canto Para treinar Na academia grande É bastante Certo? Vamos para a próxima dica Pessoal Essa é uma das mais importantes Parece a mais besta Mas é uma das mais importantes Não cheguem atrasados No treino Tem aquele meme Que tipo Faixinha roxa Sempre espera O aquecimento acabar Pô, eu não sei os outros Mas eu É pelo contrário Eu chego antes Do campo do treino Se fosse um treino Oito e meia Eu chego sete e meia Por que pessoal? Imagina Se você é um exemplo Para os faixas Brancas Faixas azul Você antes viu um cara Com faixa roxa Chegando e está atrasado Desrespeitando Se o meu tatam Falando besteira Pô Se o cara fala isso Quando eu vou pegar Faixa roxa Ou então até agora Eu posso falar isso também É um espelho Você tem que ser um cara íntegro Para quando os faixas Brancas Vem você Não, esse cara Ele aí Quando eu chegar nessa faixa No tatam Tem que ser assim Assim assado Para você ser O espelho com o cara E ajudar ele Tipo Não falar mexer No tatame Cumprimentar o tatame Para entrar e sair Ser pontual nos treinos Porque imagina Se você tem um professor Que tipo Toda vez ele chegar atrasado Lógico Tem os Acontece Os imprevistos Mas todo dia É complicado Se chegar todo dia O professor atrasado Ele vai se atrasar Por que? É o exemplo dele Entendeu? Então tipo Se agora você ver O professor Está meia hora antes do treino Pô Ele vai 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 reproduzir isso Porque imagina Pô Eu vou chegar Se o professor Chega toda vez Meia hora antes Ele já está na academia Eu vou chegar até Uma meia hora antes Que eu posso Já ter nenhuma dúvida Com ele Antes do treino começar Só a vantagem E quero ou não Tipo Quando você chega No aquecimento Você pensa Ah pensa Não vou for aquecimento Vou chegar só na hora Dos rola Pô Você vai acabar Se machucando Machucando os outros Porque você vai querer Que o pessoal já está Desgastado Que está no treino Você está com todo o gás Pode dar uma joelhada Machucar alguém E você E você E sem contar Que a pessoa Quando está de tipo Com aquecimento Já está dizendo Ele aquece seu corpo Para o treino Para a hora da luta Se você chega já Direto na hora da luta Você vai sofrer uma lesão Daqui que você Aqueça Um rola Dois rolas Vai levar a roxo Porque seu corpo Está esquentando ainda Sua mente Está começando a trabalhar ainda Agora não O pessoal que está Desde o começo Já está com a mente boa Com as técnicas Outra coisa Vai perder técnica Chegando atrasado Na hora do rola Vai ficar perdido Quando o professor falar Qual foi a técnica Do treino passado? Você não sabe Então Tem que chegar cedo Na hora do treino Tem que ser pontual Lógico Eu sei que tem imprevistos Tem que ter família Filho, trabalho Mas tem que chegar Tem que chegar Que é só vantagem Para você Beleza Vamos para a próxima dica Pessoal Essa próxima dica É Tem uma base Em seu jogo Isso é muito importante Até completar Naquela outra dica Pessoal Faixa roxa Tem que ter um jogo firme Fixo Melhor dizendo Porque imagina Ele tem que ter um jogo Não Aqui eu vou quedar Passar De tal forma Montar Estrangular Pegar no armlock Ele tem que ter um jogo formado Na maioria das vezes Ele já tem Desde a faixa azul Mas na faixa roxa Ele tem que consolidar isso Porque Ele não é obrigado Eu quero saber tudo do Jiu Jiu Jitsu Todas as técnicas Todas as saídas As raspagens Finalizações Passagens Mas ele tem que ter Um jogo fixo Tipo Uma raspagem Matadora Se você jogar Vai dar certo Uma passagem boa Porque isso vai ajudar Porque isso vai ajudar ele Muitas vezes ele está no campeonato Está no sufoco Por ele ter um jogo sólido Já Não Se eu fazer essa passagem Ele tem 90% de chance De dar certo Então Essa é a segurança Que um faixa roxa Tem que ter Ele tem que ter um jogo sólido Ele tem que ter umas posições firmes Pra se que ele precisar Ele conseguir usar elas E Se for um campeonato Um treino Pontuar e ganhar Entendeu Então É bastante importante O faixa roxa Ter esse jogo sólido Certo Uma próxima dica Pessoal Essa também é muito importante Essa última dica Proteger seus colégios de treino Seus parceiros de treino Pessoal Pô Se você O faixa roxa Como eu falei Ele já é um instrutor Então se ele ver Dois faixas brancas rolando Às vezes o professor Não está Saiu Ter que fazer alguma coisa E ele vê que Pô Vocês sabem Rola de faixa branca É pegado Os caras são Às vezes vai na loucura Quem não sabe Não tem muita técnica Mas quer sair todo jeito Acaba se machucando Eu já Eu já presenciei isso Muitas vezes o cara Às vezes é culpa deles Não estão animados Muito animados Afobados E acabam machucando E tipo Às vezes ele encaixa Um armlock Com o armlock encaixado Eles acabam machucando o cara Então se você está vendo Alguém lutando Você Encaixa um golpe Você vê que o outro cara Não quer bater Você parou Parou Você chama a responsabilidade Lembrando Se não tiver faixa preta Se faixa preta te ver Com certeza É para ele chamar a atenção Disso Para o rolo Você explica O golpe estava encaixado Quando o golpe estava encaixado Assim Tem que bater Porque pode te machucar E tal Ensina Não seja grosso Tipo Parou Parou Não sei o que Não sei o que Está errado Está errado Não Você chegou Eu parei Porque seu braço estava encaixado Nesse golpe Pode machucar seu braço Se você passar dessa linha E que vai fazer você perder treino Vai prejudicar Beleza Os caras vão entender Voltar a lutar Até faixa azul acontece muito isso Mas o que eu faço Os caras de faixa azul Já são graduados Experiente Então eu digo Eu paro o rolo Eu digo Vai mais para o calma Tal poção Tal poção Pode te machucar Eu te aconselharia Fazer de outro jeito Faz mais calma Eu não Vou parar igual faixa branca Porque o faixa branco é deniciante Não tem tanta experiência Na maioria dos casos Mas o faixa roxo já conhece Então tipo Se eu falar isso Já vai Opa Estou rápido mesmo Então já volta o rolo certo Porque isso acontece muitas vezes No treino Você se empolga E acaba tipo Machucando um passeio de treino Um ajoelhado Uma coisa Então É coisas Tipo Um faixa roxo Tem que ficar atento Muitas vezes O professor está resolvendo Outra coisa da academia Chegou a visita Está falando com Novos alunos Então você está lá Para falar isso Muitas vezes Você nem é o encarregado Mas você tem uma faixa pesada Na sua cintura Então você tem que Arcar com essa Com essa responsabilidade Beleza Pessoal Uma dica bônus Dica bônus Dica bônus Para vocês Já lembrança Deixa o like aqui Se está gostando do vídeo Até aqui Inscreve no canal É muito importante Pessoal A dica bônus É Treino sem kimono Tem muitas pessoas Que desde a faixa branca Já costumam treinar Mas agora Eu te aconselho Se você é um cara Que não gosta muito Beleza Eu respeito Mas pessoal Tem que ter Essa divisão Pô Uma vez na semana Não mata ninguém Até com a calça Com o rash guard Com a bermuda Melhor dizendo Que o rash guard Você faz um treino Sem kimono Por que pessoal Bom Eu sou fã Do jiu-jitsu com kimono Com certeza Minha raiz É no jiu-jitsu sem kimono Mas você tem que ter Uma noção Porque muitas vezes Se você precisar Na rua Deus me livre Não precise O cara Você vai ter a noção Nas pegadas Porque é diferente Tipo Como é que você vai fazer Jogo de lapela Jogo de gola Sem kimono Não tem Tem que adaptar Eu pela minha experiência Eu consigo adaptar Mas como é que você vai adaptar Muitas vezes você faz um treino Sem kimono Você fica perdido Não sabe o que fazer Porque não tem a gola Você tem que fazer A pegada de concha E precisa muito Do antebraço Então não é igual O kimono Travou aqui Você segura Agora aqui Olha a pressão Que dá no antebraço Para segurar Sem contar que o cara Fica liso Com suor Então treino Sem kimono É só vantagem Tanto que a chama Defesa pessoal Também pode treinar Um dia na semana Dois dias Tira Fazer esse treino Defesa pessoal Que é muito importante Certo Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado Se você é faixa roxa E viu esse vídeo Segue essas dicas Que eu sigo essas dicas Para quem não me conhece Eu sou Eu luto jiu-jitsu Sou faixa roxa Turismo de demonstras Já segue lá no instagram Vai ser meu instagram Certo Turismo de demonstras jiu-jitsu Não Turismo de demonstras jiu-jitsu Que significa jiu-jitsu Segue lá Que só tem nica boa Lá também Que eu posto Algumas dicas eu posto lá Que eu não posto aqui Certo E se esse vídeo De legal coisa a vocês Pô Fiz esse vídeo aqui Maneiro pra vocês Bacana Deixa o link aqui embaixo Se inscreve no canal Pra ajudar aqui o canal Vai motivar muito Certo Toda vez que vocês Se inscreve no canal Deixem um comentário aí Se você é faixa roxa Algumas dicas Que você quer complementar Que não tem aqui Tudo é bem-vindo Deixa aqui embaixo A gente vai debater Eu quero falar com vocês Beleza então Tamo junto Até o próximo vídeo Os Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON